Salve Maria a todos, esse vídeo que eu farei é um pouco diferente dos que habitualmente eu faço nesse canal. Um autotitulado irmão, que se diz tradicional, mas de tradicional não tem nada, pede para se fazer uma bruxaria contra o Papa Francisco. Veja o áudio a seguir. Já passou da hora, temos que fazer o encontro de todos os tradicionais, todos aqueles que concordamos em um só ponto, primeira missa antiga, depois que esse aí é o antipapa, o falso profeta. Vamos queimar, vamos rezar, vamos pegar essa criatura, botar a foto dela debaixo do sapato, enterrar no chão e botar no fogão de lenha, vamos fazer qualquer coisa dentro da panela de pressão, vamos botar dentro do saco o nome dela e jogar dentro do rio com sete pedras e depois com o nome dela mandando queimar. Esta é a verdadeira face dos que seguem os pensamentos de um tal padre escomungado do sul aqui do Brasil para agir contra o Papa. Eles chamam o Papa Francisco de antipapa e etc, seguindo um youtuber, influencer, guru que se denomina professor e pedem para fazer bruxaria, simpatia, colocar o nome do Papa na boca do sapo para que ele morra, recorrer a digamos que um ato maligno para retirar o Papa. Será que essas pessoas são católicas? Na verdade não são, não tem nada de católico nem de tradicional, são apenas cismáticos nojentos. É engraçado que essa galera quer falar tanto de tradição, doutrina da igreja, mas aplaudem a tamanho ato, o rendo, a simpatia, recorrer ao demônio para que se tire o Papa do poder. É de rir e chorar. Rir porque tamanha pessoa é uma palhaça, é uma coisa que não dará e nunca dará certo. Chorar por ver tantas pessoas caindo em mentiras de gurus de internet e seitas como essa. Então, cuidado! Ao se deparar com alguém dizendo que o Papa Francisco é antipapa, que o Papa ainda é Bento XVI, e falaram do mal dos bispos, de padres, etc. Lembrem deste áudio. É assim que agem esses cismáticos nojentos. Deus abençoe a todos e rezemos pela conversão dessas pessoas, que entendam o erro que estão e que se voltem verdadeiramente a Cristo e a Igreja Católica. Maria sempre! Deus abençoe a todos e rezemos pela conversão dessas pessoas,